O Núcleo de Estudos de População Elza Berkó, o NEPO da Unicamp, realizou em agosto mais um evento da série Tempo de Debate, que tem como objetivo a interlocução de diferentes linhas de pesquisa que atuam no NEPO, a interação entre os pesquisadores e a socialização do conhecimento. O professor João Peixoto, da Universidade de Lisboa, abordou o tema Supermobilidade e Superdiversidade, conceitos, realidades e mitos nas primeiras décadas do século XXI. Vou falar de dois assuntos. Vim falar de uma pesquisa que coordenei e onde participei em Portugal, que foi uma pesquisa recente sobre as saídas dos portugueses nos últimos 15 anos, em grande parte na sequência da crise internacional de 2008, que teve uma consequência muito grave na sociedade portuguesa a partir de 2011. Fizemos um estudo sobre os muitos portugueses que saíram na sequência da crise, os destinos que escolheram, muitos escolheram o Brasil, muitos, entretanto, já regressaram a Portugal ou escolheram outros destinos na sequência da crise brasileira. O primeiro assunto do que eu falei tem a ver com um estudo empírico sobre os movimentos dos portugueses nos últimos anos. O segundo assunto foi um assunto mais teórico e que tem uma ligação clara a este. Nós encontramos hoje um mundo paradoxal, onde há tendências que nos levam a um movimento crescente. Temos cidadãos, trabalhadores que mudam de país, mesmo sem vontade, que procuram novos países, novas oportunidades, novos trabalhos, vão à procura de emprego, circulam pelo mundo e muitas vezes têm grandes dificuldades. Temos outras tendências que nos mostram que o mundo tem ainda um grande incómodo e uma grande rigidez às deslocações das pessoas. Foi esta a contradição que eu trouxe para esta palestra, a contradição entre tendências crescentes para uma mobilidade das populações, onde literalmente somos cidadãos do mundo, porque você encontra brasileiros no mundo todo, encontra portugueses no mundo todo, e, por outro lado, algumas tendências que nos mostram que o mundo permanece muito velho e muito hostil às entradas migratórias. Ao contrário do que se passava no século XIX e nos países americanos, onde os movimentos de pessoas eram bem-vindos e as pessoas eram convidadas a entrar, encontramos hoje uma era que é uma era pouco simpática e às vezes pouco racional, onde se colocam inúmeros obstáculos e inúmeras contrariedades em quem quer mover-se à procura de uma vida melhor. Legenda Adriana Zanotto